Oi, eu sou o Pondinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo E hoje, pessoal, eu estou aqui com essa sacola Porque eu vou provar comidas de todos os lugares do mundo Gente, o Emporio Sabores do Mundo me enviou aqui mais algumas coisinhas para eu experimentar Porque, para quem não sabe, eu já experimentei aqui no canal E, gente, antes de a gente começar a provar aqui que tem muita coisa que eu não faço ideia o que é E de vários países Se você quiser comprar alguma coisa que eu vou provar nesse vídeo É só clicar lá no site deles, que vai estar na descrição E no comentário fixado E vocês têm cupom de desconto O cupom é natachapanda, assim como vai estar aí na tela E sigam lá o Instagram deles, que é ArrobaSaboresDoMundoSC E se você é aqui de lajes, eles também tem loja lá no Lages Garden Shopping Ah, e mais uma coisa antes que eu esqueça Se você queira receber uma caixa misteriosa Assim como eu estou recebendo e vi coisas que você não escolheu Vocês podem comprar as Mystery Box, gente Que é muito legal também você ganhar uma coisa sem saber o que é, né, gente Experimentar assim Pum Mas sem enrolação, vamos lá Eu estou aqui com a galinha do like Ela está falhando Aê, foi Toda vez que a galinha fizer barulho, você tem que deixar o like no canal Então, calma Ela está meio folha Enfim, gente, é isso aí Like Tá, eu já quero começar por esse salgadinho aqui que me chamou a atenção Olha só, gente Parece um churros, assim Eu não sei o que está escrito Porque, né É churros, salgadinho de churros Está escrito aqui atrás, gente Deixa eu ver de onde que ele é É da Coreia do Sul Aquelas, né Não sei, parece ser muito bom Vamos lá experimentar, né Como é que abre Por que que Geralmente tem um negócio para abrir Eita, lá vai eu com os perrengues, gente Ah Gente, é diferente Já começaram as coisas diferentes Afinal é da Coreia Então, vamos ver o que tem aqui Ah Eles são tipo, ó Mini churros mesmo, gente Olha que bonitinho Bom, vamos experimentar, né Hum Gente É muito crocante ASMR É muito bom Recomendo 10 barra 10 Ele é bem docinho Mas não é que é doce, doce, sabe Eu não sei Eu sinto que tem canela também Amei, amei Mas Vamos lá para a próxima coisa que eu tenho aqui Eu quero esse aqui que me chamou a atenção Gente, olha Tem um bicho aqui Que eu não faço ideia Que bicho é esse Eu não lembro se eu já experimentei Esse Mas Eu quero comer, gente Ai, que fome Misturei a embalagem Olha que bonitinho Tá São cogumelos Gente Olha aqui Não sei se vocês vão enxergar Mas ele está realmente no formato de um cogumelo Que bonitinho Vamos ver se ele é doce Assim, bem doce Ou não é tão doce, né Hum É bem doce Tipo, a parte que é daqui debaixo do cogumelo Ela é mais crocante Já ele é tipo de amendo Eu acho que é de amendoim até Um chocolate de amendoim Hum Gostei Agora que eu já comi doce Eu tomei doce Eu quero tomar alguma coisa, gente Ih, aqui temos uma coisa Não acredito Fanta Tem fanta Tá, deixa fanta É uma fanta de berry Refrigerante saborizado com fruta Acho que é meio que um tutti-frutti, então, gente Vamos experimentar essa fanta diferenciada Ui Explodiu A cor disso aqui Uau Gente, parece que eu vou tomar algodão doce Parece muito que eu vou tomar algodão doce Olha isso Hum É muito bom Tem gostinho Tem gostinho de tutti-frutti mesmo Ah Essa fanta aqui azul, gente Ganhou meu coração Sério, eu amei Vou dar aqui pro panda vermelho Ai, que delícia Se vocês forem comprar lá na loja deles Que o link vai ter inscrição Compre, sério, recomendo Ah, eu nem vi de onde que é isso aqui, gente Calma aí Gente, esse aqui é da Coreia do Sul E a fanta é dos Estados Unidos Nós temos mais coisas aqui Gente Temos... O que que temos aqui? O que é isso, gente? Tem um bichinho aqui Gente, eu não entendo de anime Só pra lembrar, eu não entendo de anime Mas, se eu não me engano É o Naruto É do Naruto, gente Pra quem conhece aí vai conhecer, vai entender Mas eu não entendo, então... Mas tem escrito Naruto aqui Então eu acho que é o Naruto Gente, o que que é isso? Tá tudo em chinês, de onde que é? É do Japão, gente É, faz sentido, né? É macarrão... Lamen? Lemen? Sabor de miso? Não entendi foi nada Deve ser tipo um miojo, né, gente? Acho que até o trato desse vídeo Eu vou fazer isso aqui pra experimentar um pouco Não sei fazer... Não sei... Talvez eu bote fogo na minha cozinha? Talvez! Mas vamos se aventurar aqui Mas vou deixar ele guardadinho aqui Então assista até o final Se você quer ver o macarrão aí do Naruto Gente, tem doce aqui O que é isso? Chocolate napolitano Creme Nossa, gente, que chique Ó, a embalagem dele Gente, parece ser bom Deixa eu ver de onde que ele é... Pra Itália Ah, gente, eu vi que tava um nome muito assim Muito... Italiano, não é mesmo? Vamos experimentar Vamos almoçar Vamos almoçar Nossa, gente, ele é muito mole Socorro Olha, ele meio que quebrou Tipo, não é que nem os chocolates tradicionais Que eu tô acostumada Que eu geralmente tenho que fazer a força do mundo Pra quebrar Porque Geralmente tá na pedra... Gente, voou um pedaço Voou um pedaço Mas olha Ele é meio recheadinho assim É tipo um cremezinho dentro Gente, parece bolacha Parece bis Bis, é isso, é isso A comparação certa Parece bis Só que é muito mais macio Gente, parece muito bis Até a galinha quer falar uma coisa pra vocês agora Foi isso, gente Apenas três palavras da galinha Muito bom Muito bom Em questão de chocolate Eu gostei bastante desse E falando em doce Vamos lá para mais um refrizinho Esse aqui Gente Ah, eu lembrei Eu tô... Gente, eu fui pros Estados Unidos esse ano Aquela, né? Eu não fui ali nos Estados Unidos Gente, foi minha primeira vez Por isso que eu sempre gosto de relembrar, sabe? Quando vocês forem a primeira vez Relembrem todo mundo também Eu provei dessa daqui De cereja, gente Eu vou tomar Que é muito bom Juro pra vocês Eu só não vi a cor Porque como eu peguei lá Assim, eu não consegui ver a cor dela Ah, não tem cor diferente Eu tava com uma expectativa Que ia ser igual a Fanta Ela é um pouco mais transparente E na luz ela fica... Dá pra ver que é meio avermelhada, sabe? Bem cereja Então, vamos tomar aqui Gente Melhor coca E é dos Estados Unidos essa também, gente Sério Isso aqui é o paraíso Eu não sei explicar, gente É muito, muito boa Mas não dá pra comparar Porque, tipo Tem um leve gosto de cereja Não é aquela coisa forte de cereja Pra quem já comeu cereja Pensa o gosto de cereja Misturado com coca Só que bem fraquinho Acho que se você tacar Alguma cereja numa coca Funciona Ou não, né, gente? Ou você tem que comprar Pra experimentar Vamos saber o que tem mais aqui Gente, eu fui lá na loja Fazer uns stories E eu vi na prateleira Esse salgadinho E a primeira coisa que eu falei Foi o saliadinho De macacão Gente Olha isso Que estranho Eu achei muito engraçado Olha, atrás também Continua o macacão dele É muito engraçado Juro pra vocês Eu acho que é da Coreia Ah, não É da China, gente É parecido, né? Nós vamos experimentar, gente Que eu tô curiosa Olha, gente Olha, ele lembra um salgadinho Normal assim Mas eu quero experimentar Porque eu amo queijo Gente, tem um gosto que eu não tava esperando Gente, que diferente Ele lembra que ele tem gosto de queijo Mas é um gosto Um queijo meio doce Que ao mesmo tempo é um queijo Gente, é queijo Não sei Não entendi foi nada É tipo doce salgado Pra quem gosta de doce salgado Não sou muito fã de doce salgado Mas esse aqui É muito bom Eu jurei que eu vim Tipo um salgadinho super Com gosto de queijo Mas ele tipo Deu uma quebra de expectativa E ele mostrou que Além de salgado Ele também pode ser doce 10 a 10 Do nosso salgadinho Vestido de macacão Gente, muito bom Muito bom Gente Kit Kat Eu amo Kit Kat E esse aqui É diferentão É de Pipoca? Como assim é de pipoca? Caramelada? Mas eu acho que é de pipoca caramelada Olha, gente Ali na fotinho Meu Deus Deixa eu ver onde que é Dá um gril Gente, país mais diferente Que a gente pegou aqui hoje Um gril Meu Deus Olha, ele é tipo uma barra Assim, inteira De Kit Kat Vamos experimentar então Hum Gente Estranhamente tem gosto De pipoca caramelada Tipo Amanteigada Não sei Sabe quando você tá comendo pipoca no cinema Com manteiga E daí vem aqui Gostinho de pipoca com manteiga Agora pensa Isso versão doce Que viagem é essa, véi? Sério Assim, é a mesma sensação De você tá comendo pipoca com manteiga Mas ao mesmo tempo Kit Kat Doce Amendoim É uma mistura de sabores Gente Amei esse também Vamos lá Pra mais uma coisa de tomar Que já me deu sede Gente, agora Vamos para o refri de pêssego Olha só Que bonitinha Essa latinha Gente Eu vou guardar a latinha Eu sou dessas que guardam a latinha Eu tinha um monst... Um monst... Meu Deus Um monte de monstros No armário Gente Até uns tempos atrás Mas eu tive que jogar fora Porque tava mofando E esse aqui É de Taiwan Nossa Vamos experimentar então Gente Eu explodi Gente, o que aconteceu aqui? Ó gente É que ele abre de um jeito... Calma, eu não consigo mostrar Parabéns, eu achei que é bom Calma aí É mais fácil servir antes, né? É transparente Meu Deus Tá Vamos lá Experimentar então Ele tem um gosto Bem cítrico Vamos lá Mais um gole É, ele tem um gosto Ele lembra pêssego Mas eu não sei, gente Que eu não comi pêssego Muitas vezes Na minha vida Mas ele é tipo Um pêssego bem cítrico mesmo E bem docinho, gente Eu não sei se eu já tô acostumada Com os ossos sem frio Mas os ossos sem frio Parecem ser mais doces Do que os normais Assim que a gente toma É tipo uma coca da vida Que a coca aqui eu acho bem doce Ou é na boca, gente Eu não sei Vamos lá, gente Temos aqui o nosso último Mas eu acho que eu ainda vou fazer O macarrão, gente Não sei no que vai dar Mas eu vou Knoppers Peanut bar Olha É um snackzinho Uma barrinha Que é da... É da Alemanha, gente Que chique Eu acho que é de... É de amendoim, né? Que é peanut bar É tipo isso, gente É amendoim Ah, é uma barrinha mesmo, gente Vamos comer Hum Gente Eu achei ele bom Porque ele não é tão doce Comparado a uns... Tipo o Kit Kat E ele tem gosto bastante de amendoim Mas assim Não é aquele doce doce Gente É que eu acho que eu tô virando adulta Eu tô na fase Que eu não gosto mais tanto de doce doce Mas tudo bem Mas eu gostei, gente Eu achei, tipo... Muito bom Muito bom mesmo E acabou aqui essa cola Gente, agora eu quero ver se eu vou conseguir fazer isso aqui Vocês acham que eu consigo? Comentei Então bora lá que eu vou pra cozinha Gente, fiz aqui o macarrão Barra miojo Barra... Sei lá o nome disso aí Do Naruto E olha só como é que ficou, gente Foi meu primeiro miojo, gente Meu primeiro miojo da vida Vamos experimentar se isso aqui Ficou bom Meu Deus, gente Eu não tô preparada Primeira coisa que eu fiz na minha vida aqui Ó, por vocês, hein Ai, meu Deus Tá quente? Nossa, tá quente? Gente, ficou bom Tô orgulhosa de mim Eu consegui fazer um miojo Sim, na tachapana eu não sabia fazer um miojo Sério, muito bom, gente Nota 10 barra 10 Pro miojo, gente Eu amei Se você gosta de Naruto Também Garante seu, hein Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Pra dar se inscrever Aqui no canal Muito obrigada Ao Impostos do Mundo Por me enviar Essas comidas Eu amei experimentar Gente, não se esqueçam Que vocês podem comprar Pelo site Eles enviam pro Brasil todo E vocês ainda tem cupom de desconto Que é a Natasha Panda Então sigam eles lá no Instagram também Arroba Sabores do Mundo SC E também Vejam as Mystery Box Porque são muito legal Então é isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons Incríveis Siga o Instagram Arroba Loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um bigo beijo fantástico E até o próximo vídeo